Música Agora a gente vai dar uma circulada rápida para mostrar como ele funciona O grande diferencial do carro, obviamente, é o motor elétrico E o silêncio que esse carro gera ao rodar Ele é um carro normal, como qualquer outro Mas um automático, um bom carro, um BMW Totalmente silencioso Para ligar é muito simples Vou apertar um botão Está ligado Não mudou nada Não tem barulho Então é o painel que indica que o carro está ligado Para rodar, muito simples Acionar Está rodando Não faz barulho Só o barulho do atrito dos pneus com o calçamento A gente está com o ar condicionado desligado Se ligar o ar, aumenta um pouquinho Mas é o barulhinho normal do ar condicionado Ele tem autonomia para aproximadamente 140 km Tem alguns modos de direção que alteram um pouco isso Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho E para carregar, pode carregar em qualquer tomada Basta plugar o carro Ele tem um cabo Pluga onde seria a entrada do tanque de combustível Conecta em uma tomada qualquer De 110, 220 E precisa de umas 10, 12 horas Para dar uma carga cheia Num uso normal em Santa Cruz do Sul Digamos, a pessoa sai de casa Vai para o trabalho, o supermercado e tal Precisa carregar a bateria um dia sim, um dia não Na pior das hipóteses Talvez dure até 3 dias uma carga de bateria Para carregar, custa mais ou menos 20 reais Mas o interessante é ter, obviamente A geração de energia fotovoltaica Que aí o custo é praticamente zero Então a matéria completa está na Gazeta do Sul E no Portal Gás Não deixe de acompanhar lá